A Península Ibérica, onde posteriormente se formaria o Reino de Portugal, atraiu vários povos. Foi habitada pelos íberos, vindos do norte da África e por mercadores de origem fenícia e grega. Aproximadamente no século VI a.C., entraram na Península os Celtas, procedentes da Galha, que hoje seria a França. Suas tribos espalharam-se pelo território, principalmente na região do Rio Tejo. Em 206 a.C., a Península Ibérica passa ao controle de Roma, permanecendo administrada e dirigida por Roma até o século V. O cristianismo é imposto como religião oficial. Com o tempo, as várias etnias se misturam. Ocorre o chamado intercâmbio cultural. Neste período, o território foi dividido em três províncias, Terraconense, Bética e Lusitânia. Os chamados povos bárbaros ou germanos, que são os vândalos suevos, entre outros, chegam e dominam a região. A Lusitânia é ocupada pelos suevos, que fundam um reino independente a noroeste do Tejo. Nesse período, aparece pela primeira vez a denominação Porto Cali, que seria um porto fiscal na entrada do Rio Douro, onde hoje está situada a cidade do Porto. Em 585, é a vez dos visigodos, que também eram um dos chamados povos bárbaros, se fixarem na região, mas seguem a administração romana da península. Os visigodos espalham-se pelos campos, obtendo grandes extensões de terra. No século VIII, a península ibérica é invadida pelos árabes. Sete séculos aproximadamente durou o domínio muçulmano. A longa presença muçulmana deixou marcas para sempre na cultura dos povos ibéricos. Tirando a região das Asturas, que era o núcleo de resistência cristã, toda a península esteve sob o controle árabe. Longa e lentamente foi a luta para expulsar os árabes da península. Rebeldes foragidos dos domínios muçulmanos formaram o reino de Leão, que foi dividido e criado o reino de Castela, no século XI. Mais a leste surgiram os reinos cristãos de Aragão e Navarra. A constante pressão cristã e as dissidências internas enfraqueceram a dinastia muçulmana dominante. Em 1065, com a morte de Fernando Magno, rei de Leão e Castela, o território retomado dos árabes é dividido entre seus três filhos. Foi criado um terceiro reino, o reino de Galícia, no extremo noroeste. Nesse novo reino, constituiu-se um condado relativamente independente, Porto Cali. Afonso VI, filho de Fernando Magno, é a figura que mais se destaca na luta pela reconquista da terra. Além de ter herdado o reino de Castela, anexa a ele o reino de Leão e Galícia, depois de dominar os árabes e os cristãos desses reinos, contando com a ajuda de nobres franceses. Um deles é o conde Henrique de Borgonha, sobrinho da mulher de Dom Afonso. A formação de Portugal teve origem em 1093, com as terras doadas pelo rei Dom Afonso VI a Henrique de Borgonha, juntamente com o compromisso matrimonial com a filha ilegítima do rei, Dona Teresa. As terras compreendiam um território limitado ao norte pela Galícia, na altura do rio Minho, e ao sul pelo rio Douro. Essa região compreendia o antigo condado de Porto Cali. Dom Henrique chamou a região de província portugalense ou condado portugalense. Com a morte de Dom Henrique, seu filho Dom Afonso Henrique, conde de Porto Cali, que tributava a vassalagem ao primo Afonso VII, herdeiro do domínio de Aragão, Leão e Castela, rompe as leis da hierarquia, desejando consolidar a independência do condado herdado por seu pai. Em 1128, com 17 anos, Dom Afonso Henrique nomeia-se cavaleio, o que caberia ser feito pelo rei, que no caso era o seu primo, e passa a prestar vassalagem diretamente ao Papa. Essa atitude não apenas satisfez a igreja na tarefa de expandir o cristianismo e expulsar os árabes, como também estender os limites do condado e alcançar a verdadeira independência. Bem sucedido, 11 anos mais tarde, proclama-se rei. Assim nasce Portugal, que muitos historiadores acreditam ser a junção dos nomes Porto Cali e Galícia. Afonso VII é induzido pelo Papa a reconhecer os direitos de Afonso Henrique, o qual só prestaria vassalagem a Santa Sé. O novo rei inaugura a dinastia de Borgonha, toma Lisboa dos árabes e expande o reino. Seus sucessores encarregam-se de consolidar as fronteiras e dar ao país a necessária integração social e política. Eu espero que eu tenha lhe ajudado a entender um pouco como se deu o processo de formação do reino de Portugal. Muito obrigado por você ter assistido a esse vídeo. Um grande abraço e fique com Deus.